Quando pensamos na evolução de 30, pensamos na inauguração da chamada Era Vargas. E com Vargas, você vai ter muito o uso de algo que cai muito no Enem, que é a ideia de construção de memória. Ou seja, a construção de uma imagem do passado para legitimar algum posicionamento do presente. Por exemplo, a própria designação de República Velha ao período anterior à Revolução de 30, já é uma construção de memória. Já é Vargas querendo mostrar que aquela primeira fase da República foi uma fase de atraso, que ele é que traria a modernização dentro desse período. Ao mesmo tempo, o próprio termo Revolução de 30 é uma construção de memória, uma vez que os tenentes ajudaram Vargas a dar um golpe que o colocou no poder em 30. Mas mesmo assim, a historiografia ainda se refere a esse golpe como Revolução de 1930. Portanto, quando Vargas chega ao poder, ele, que vai ter uma característica muito personalista, vai tentar trazer para ele a imagem do Estado a partir desse momento, vai tentar construir uma imagem negativa sobre o período anterior, sobre os períodos anteriores, o colocando como o grande responsável por modificar. Ele se aproveita do contexto em que o Brasil veio da monarquia para a República com uma grande expectativa, com um grande otimismo, como se a República fosse solucionar os problemas que a monarquia não solucionava. E essa primeira fase da República, a primeira República, não foi capaz de atender essas demandas sociais. Percebendo essa lacuna, Vargas tenta se colocar nesse papel de quem vai, de fato, modificar o Brasil, quem, de fato, vai modernizar o Brasil. Dito isso, a gente pode ver como isso pode cair no Enem. É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides de Lugo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu o bestializado. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isto porque o brasileiro teria nascido em 1930. Ou seja, galera, o texto está dizendo exatamente isso, que Vargas, para se legitimar no poder, ele vai, inclusive, criar uma imagem negativa da proclamação da República. Ele defende a República, mas a proclamação para ele foi feita de forma errônea, sem a participação popular, beleza? Então, é essa construção de memória que nós estávamos falando. Vamos à questão em si. O texto depende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de... A. Valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. Galera, Vargas vai ser um grande controlador do Estado, um grande controlador da população, vai ser uma política bastante paternalista no governo de Vargas. Então, a gente não pode falar de ideias liberais e democráticas. Vargas, inclusive, vai viver uma ditadura, né? Ele chega ao poder através de um golpe, depois ele tem um período constitucional, mas dá um novo golpe para consolidar-se no poder através do Estado novo. Ok? Então, A. Está errada. B. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. De jeito nenhum. Vargas, ele quer atacar sim a república que ele chama de velha, a Primeira República, mas de modo algum ele é contrário ao modelo republicano. Ele, na verdade, quer melhorar, digamos assim, essa república e não retomar a ideia de monarquia. C. Criticar a política educacional adotada durante a República Velha. Não é algo tão específico assim. Vargas não quer criticar num ponto. Na verdade, ele quer desconstruir totalmente a Primeira República, a importância dela, o que ela teve de bom para o Brasil. D. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. É isso, galera. Quando Vargas chega ao poder, ele passa a querer, de fato, desconstruir a ideia de que a república foi um avanço, a proclamação da república foi um grande avanço. Ele vai construir a imagem de que era para ter sido, mas não foi. Portanto, a ideia dele é exatamente legitimação, ok? Legitimar, como diz a alternativa, a ordem política inaugurada por ele. Ok? Então, ali está bem bonita. Vamos ver a ela. Destacar a ampla participação popular obtida no processo de proclamação. Pelo contrário, ele vai realçar o fato de não ter tido participação popular. É uma das formas que ele tem, inclusive, de deslegitimar o golpe do 15 de novembro e legitimar o golpe dele. Ele vai dizer que ele não. Ele vai trazer as massas para o governo, vai fazer com que as massas participem das principais decisões políticas do país. Portanto, gabarito, letra D. Quando falamos do Estado Novo, na Era Vargas, na ditadura de Vargas, um dos aspectos importantes de ser ressaltado é a relação que Vargas vai ter com os trabalhadores. Vargas não vai estimular uma revolta dos trabalhadores, não.